Nós celebramos aqui no Congresso Nacional o maior programa de distribuição de renda da história do Brasil, que foi o Plano Real, no momento em que tira das costas do trabalhador brasileiro, do assalariado, o imposto inflacionário. Portanto, é um momento de constatação de que o Brasil não começou em 2003 como alguns governistas gostam de fazer parecer. E eu apenas me surpreendi, ao ver uma celebração tão importante para o trabalhador brasileiro, para o assalariado brasileiro, como essa do Plano Real, não temos aqui sequer um representante governista. Eu acho que o Brasil precisa de maior generosidade, mas eu preciso de que haja compreensão de que todos, de alguma forma, contribuíram para que o Brasil e o Brasil de hoje fossem melhores do que eram algumas décadas atrás.